Ô Caio, uma coisa que não tem testemunho meu aqui, quando eu me separei eu tava muito mal e eu vim aqui conversar com você, você lembra, você conhece a minha vida toda, né? E eu, você falou uma frase pra mim e eu nunca esqueci e eu guardo essa frase pro resto da minha vida e todas as pessoas que estão em situações parecidas com as que eu passei eu conto essa história pra todas Amém Todas, que foi o que você disse pra mim, Braulio, cuida dos seus filhos É Cuida dos seus filhos E aquilo eu olhei, internalizei E foi uma bênção pra mim ter escutado isso Porque o filho da gente é o que nos ajuda até a nos aplacar a dor É Porque é uma experiência de amor incondicional que a gente não pode abrir mão dela E também é uma lembrança todo dia Que alguém está me olhando buscando me honrar Buscando me melhorar Isso De modo que quanto melhor for o fruto da minha vida Mais chances eles têm de me superarem para o bem Olha que coisa maratudosa, é isso Uma das minhas maiores motivações pra ser o melhor pai que eu possa ser É pra tentar semear no coração dos meus filhos Uma maternidade, uma paternidade que sejam melhores do que a minha para os meus netos É a minha maneira também de deixar herança Sobretudo a minha maneira de deixar herança é assim É lindo demais Assim mesmo Amém